O Museu da Casa Brasileira Museu, no nosso dicionário Aurélio, templo das musas, referindo-se à mitologia grega e as nove musas da inspiração, que além de guardarem memórias, guardavam diversos aspectos do conhecimento e da arte. História, poesia, música, canto, dança, astronomia. Tragédia, drama, eloquência. Casa, lar, residência, morada, moradia, lugar de acolhimento, de aconchego, de afeto, de nutrição. E é esse o papel do museu na minha vida, de nutrição, porque arte alimenta a alma, alimenta o nosso ser. E no museu a minha alma sempre pôde ser nutrida de arte. Assisti a apresentações belíssimas em seu lindo jardim, embaixo de suas grandes árvores, com suas enormes e gordas roupas. Conheci músicos incríveis, fiz grandes amigos como Carlinhos Antunes, Samy Bordocan, Cris Antoniades. Me apaixonei pelas malacas e me emocionei. A minha alma foi tocada. Me emocionei todas as vezes em que estive no museu. E de lá operaram-se muitas mudanças na minha vida. Por entender justamente que para mim não valia a pena uma vida aonde eu não pudesse me emocionar diariamente. Aonde não houvesse encantamento diário. Então larguei a advocacia e fui fazer uma especialização em dança. Mudei para a Ilha Bela. Lá na Ilha Bela fundamos um instituto cultural e educacional junto com outras famílias e educadores. Projeto incrível chamado Instituto Thier. Comecei a dar aula de dança num projeto chamado Corpo Brincante. Me emocionei todos os dias. Virei depois educadora efetiva do instituto. Comecei então a viver uma vida que fizesse mais sentido. Com emoção, com encantamento. Aonde houvesse espaço para expressar a essência da minha alma. E tudo isso foi evoluindo de tal maneira que depois resolvemos ouvir um chamado. O chamado do mar. E hoje nós vivemos no mar. No veleiro Obelix. Somos nômades. Estamos subindo a costa do Brasil. Vivemos aqui. Impulsionados pelo vento. Salve, salve, Yansã. Impulsionados aqui pelas ondas e pela correnteza. Salve, salve, Emanjá. E impulsionados pelo amor aqui do nosso núcleo. E por toda essa nutrição. Sempre acompanhados de boas trilhas sonoras. Resquícios do museu. E de arte. Desejando ao museu. Que me deixou tantas memórias afetivas. E que com certeza nutriram o meu ser a ponto de hoje. Estar aqui como estou. Desejando ao museu um feliz aniversário. Que ele possa continuar encantando e nutrindo gerações e gerações. Semeando e germinando. Parabéns, museu! 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 A CIDADE NO BRASIL